Pessoal, vocês não sei se sabem, mas eu vou vos dizer um segredo, é Epic Games, está com um jogo fantástico, hoje, um jogo fantástico de, para quem gosta do campo, é um jogo show de bola, que eu vou vos mostrar já qual é o jogo show de bola, tem aqui, Farming Simulator 2019, show de bola, vocês é só, cargaram no link da Epic, estou aqui a ver o jogo, está show de bola, Manuel, mandou bem, não é? Olha, promoção grátis, está bem? A ver, este aqui já pagam, não é? Que esta é a expressão prémio, mas tem esta aqui que é grátis, obter, obter grátis, é? Ah, pois digo que o Manuel não dá umas dicas porreiras, porreira, olha, 0€, 0€, 0€, 0€, 0€, 0€, 0€, 0€, 0€, estava a 25€, fica a 0€, obter, concordar, muito obrigado Epic Games, show de bola, já está, já cá está nas nossas mãozinhas, já está a dizer, possui, por isso vocês aparecem-nos cada dia, até dia 6 de Fevereiro, está disponível aqui na Epic, na Epic Games, no Farming Simulator 2019, e não se esqueçam daquele like, gente, abraços, e espero que tenham gostado da minha dica, fui! Tchau, tchau!